Procedimento que muda a cor dos olhos viraliza nos Estados Unidos. Vamos entender juntos? Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Então, está aqui a notícia que saiu na CNN. Ela diz que o procedimento que muda a cor dos olhos viraliza nos Estados Unidos. E o médico explica a técnica proibida no Brasil. E aqui tem um vídeo que saiu em uma outra mídia social. Vamos passar aqui. Vamos ver o que as pessoas conseguiram assistir. Então, aqui é o vídeo. Existe a reportagem. Vou colocar esse endereço aqui na descrição do vídeo, para quem quiser ler a reportagem. E eu fiz uma revisão de literatura, usando aqui o meu acesso no ResearchGate, que é um portal de pesquisadores. E achei interessante, e é a base dessa minha revisão, é esse artigo, publicado em junho último, agora de 2023. E eu vou fazer alguns destaques aqui. Antes de mostrar algumas passagens do artigo, eu vou pegar minhas anotações aqui. E existem algumas formas de mudar a cor dos olhos de forma definitiva. A forma transitória é através de lentes de contato. No entanto, algumas condições na córnea, por exemplo, a córnea, para você entender melhor, é essa estrutura mais da frente do olho. É como se fosse um vidro de um relógio. E a gente consegue enxergar a cor dos olhos, porque a íris tem uma pigmentação. Então, o que essa reportagem fala é de cirurgia exatamente nessa estrutura ocular aqui. Usualmente, a cirurgia de pigmentação da córnea, ela pode ser indicada em pessoas que têm uma lesão, por exemplo, aquela córnea toda branca, e é uma técnica conhecida como tatuagem da córnea. Existem, basicamente, três tipos de ceratopigmentação, que é o nome desta cirurgia. A primeira é uma cirurgia de um implante que vai ficar sobre a íris e vai provocar essa mudança da cor dos olhos. É uma técnica que não é mais indicada. Há alguns anos surgiram alguns casos, algumas publicações. E as pessoas que fizeram um índice extremamente alto de complicações com inflamações da íris, uveíte, que é a inflamação das camadas internas, e a íris faz parte, a irite, a inflamação da íris. Então, essas pessoas, algumas delas desenvolveram glaucoma, desenvolveram essa uveíte, e algumas ficaram cegas. Então, essa primeira técnica, realmente, ela não é, de fato, recomendada. Importante frisar que aqui não se constitui nem em indicação, nem contraindicação. Consulte sempre o seu médico ou oftalmologista. Importante frisar também que, de acordo com a reportagem, não existe reconhecimento das técnicas de mudança de pigmentação da íris pelo Conselho Federal de Medicina. E, portanto, nós não podemos indicar, no Brasil, estas cirurgias com a finalidade estética. Então, seguindo aqui com os tipos de técnicas para mudar a cor dos olhos através dessa cirurgia na íris, nós temos o segundo tipo, que é a despigmentação da íris. E, finalmente, que é o que trata essa reportagem, é a aplicação do laser na córnea para provocar essa mudança na cor dos olhos. E, aí, eu fui no site do serviço que é responsável por aquela cirurgia. Entrei aqui na rede social deles, olhei alguns casos, alguns casos bem bonitos, bem interessantes aqui. E resolvi me aprofundar. Entrei no YouTube deles e vi que o procedimento é feito com um laser de uma empresa renomada, uma multinacional presente, inclusive, em nosso país. E vou mostrar para vocês aqui, brevemente, o vídeo de como é feita essa técnica. Importante frisar essa técnica, no caso, feita nos Estados Unidos. Ele fala aqui para o público americano nesse vídeo. Ele apresenta o aparelho, o laser. Ele informa que ele consegue fazer a mudança da cor dos olhos de forma rápida e segura. O paciente fica nessa posição que ele está apontando. O médico ali usa aquele microscópio. A operação do laser é feita nessa tela. E aí ele vai mostrar aqui... 20 a 30 minutos para fazer a cirurgia. E ele vai monitorando a mudança da cor dos olhos durante a aplicação do laser. E agora nós vamos para um breve resumo aqui do que diz esse artigo. Eu vou pegar uma das partes aqui principais. Vou usar o tradutor para que fique bem claro para a maioria das pessoas que assistem aqui o canal o que está exatamente escrito. Então o artigo começa falando sobre as técnicas que existem para a mudança da cor dos olhos que são os implantes cosméticos da íris, a despigmentação da íris feita a laser e por último o laser de Fento II, conhecido como o FLAC. E aí nós vamos buscar aqui a informação resumida na discussão do artigo, na parte final. E eu vou ler agora exatamente a tradução do último parágrafo desse artigo. O estudo atual confirma que a maioria dos pacientes prefere a cirurgia FLAC, que é aquela feita com o laser de Fento II, porque considera melhor e mais eficaz. Daí a necessidade de revisar ainda mais e sistematicamente os aspectos de segurança. Concordo plenamente. Essa é uma inovação importante no campo da cirurgia de córnea que também tem potencial no tratamento de pacientes com patologias oculares. Se você está gostando desse conteúdo, deixe sua curtida e mande para aquela pessoa que você sabe que tem curiosidade sobre a visão e sobre os olhos. Então mais estudos são necessários para que se delimite o perfil exato da segurança desse procedimento para que eventualmente ele seja analisado no futuro para autorização pelo Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil. E você gostou desse tipo de conteúdo aqui no canal? Coloque para mim aqui nos comentários. Eu vou ter a máxima satisfação de responder a todos eles. E você tem sugestão de novas notícias que surgiram na mídia para que a gente aumente? Coloque também aqui. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.